A ação conjunta deixou um prejuízo de 2 milhões e meio de reais aos contrabandistas. Policiais militares da Rotam e do BPFron de Umarama apreenderam um caminhão baú carregado com quase mil caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo estava na área rural do município de Iporã. As equipes estavam dentro de uma operação que é conduzida pela Operação Horas do projeto Guardiões e a Fronteira, chamada Controle Brasil, trabalhando em conjunto e receberam, viram, acabaram vendo alguns rastros ali na região de Iporã, nas estradas rurais ali de algum veículo grande. A gente sabe que é costumeiro o pessoal usar essas estradas rurais ali para desviar a fiscalização. fizeram uma busca intensa ali em todas as carreadores e estradas e acabaram localizando esse caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Estava abandonado, possivelmente perceberam a presença da polícia e tentaram omisar o caminhão, mas não conseguiram. Então, foi localizado uma ação integrada, que é o projeto que nós temos aqui juntamente com o comando entre os dois batalhões, o comando do BPFROM e o comando do 25º. E com certeza os resultados vão vindo, vão aparecendo, já que as informações são compartilhadas e as forças também, os empenhos são unidos aí, uma forma de aumentar a segurança na região. O policiamento conjunto entre equipes do 25º Batalhão e a 4ª Companhia do Batalhão de Fronteira da Polícia Militar do Paraná acontece de forma preventiva, no combate a crimes transfronteiriços. Além de contrabandistas, nos últimos dias, as equipes atrasaram a ação de traficantes, com apreensões de entorpecentes na nossa região. Traficantes ficando no prejuízo, ações com canil, em conjunto dos dois canis, também tivemos aí a interceptação de dois veículos envolvidos também, contrabano, veículo que causou um acidente grave aqui, espero que responda pela tentativa de homicídio e que a pessoa se recupere bem, a vítima, mas é o cerco que vai fechando. A polícia é uma só e ela tem os seus braços, mas o intuito e o objetivo é um só, combater o crime e aumentar a segurança para a população.